A narcolepsia é um distúrbio do sono associado ao controle inadequado do sono REM, que é o tipo de sono onde vai acontecer os movimentos rápidos de olhos e esta vai manifestar-se por crises rápidas e recorrentes de sono. Então os sintomas gerais relacionados à narcolepsia são A sonolência excessiva diurna, onde o indivíduo pode até adormecer sem perceber. Poderá apresentar também a cataplexia, que é a perda de tônus muscular em função de uma emoção. Exemplo, a pessoa leva um susto e ela logo em seguida cai no chão porque ela perde o tônus muscular. Isto é cataplexia. Poderá apresentar também a paralisia do sono, que é a pessoa acorda e não consegue se movimentar. Ela está paralisada, embora ela está observando ali tudo o que está acontecendo no ambiente. Poderá apresentar também as alucinações, e isto tanto ao adormecer como ao despertar. Como por exemplo, ver pessoas, animais ou vultos. Nesta situação, a pessoa vai ter um sono mais fragmentado, ou seja, mais superficial. Nós temos dois tipos de narcolepsia. A narcolepsia tipo 1, que é aquela em que a pessoa vai ter o sintoma de cataplexia, ou seja, ela vai cair no chão após uma emoção. E ela também vai apresentar a concentração do hormônio chamado hipocretinorexina, mas reduzida no líquor. Em geral, menor que 100. E claro que também vai apresentar todos aqueles outros sintomas relacionados à sonolência excessiva diurna, que eu já mencionei. Na narcolepsia tipo 2, a pessoa não vai apresentar a cataplexia, que é aquela perda do tônus em função de uma emoção. E também a concentração do hormônio hipocretinorexina, ela vai estar um pouco mais aumentada, maior que 100. E claro que também vai apresentar os sintomas de sonolência excessiva diurna. Na narcolepsia tipo 2, esses sintomas, eles podem estar associados aí a síndromes genéticas, como por exemplo, Niemann-Pick tipo C, ou ainda algum tipo de tumor, como por exemplo, o crânio-faringioma. Vale lembrar que para nós definirmos como narcolepsia, estes sintomas, eles devem estar presentes aí há pelo menos 3 meses. Já o tratamento, ele vai ser direcionado para os sintomas. Em relação à sonolência excessiva, nós vamos utilizar aí estimulante do sistema nervoso central, e para todos os demais sintomas, poderemos utilizar aí antidepressivos. E claro, vai ser também necessário realizar os cochilos programados, ou seja, a pessoa vai ter que programar durante o dia momentos para dormir. E assim vai ajudar a reduzir um pouco mais as medicações. Eu espero ter ajudado, e se você quer saber mais sobre esse assunto e diversos outros temas da Neurologia Infantil, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Espero por você! Legenda Adriana Zanotto